Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Sara Ferreira e eu tenho uma ótima dica da ProSpin para você. Apresente para você a raquete Red Air 3. Composta de titânio e grafite, a Red Air Flow 3 é indicada para tenistas que procuram precisão, potência e conforto em seus golpes. Se envolvido com a tecnologia Metallics, que garante golpes rápidos, cheiro de precisão, é ideal para quem busca alta performance. Acesse nosso site www.prospin.com.br e encontre mais informações sobre a raquete Red Air 3. ProSpin, nosso jogo, sua vitória!